Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje estou aqui para mais um episódio de The Last of Us Dessa vez episódio número 31, a gente vai continuar de onde a gente parou Eu tô muito ansiosa para continuar jogando, porque eu lembro que a parte que a gente parou A gente vai passar por um local que tem bastante bicho E eu tô bem nervosa, bem nervosa para jogar essa parte E... É, estamos aqui Tá sentindo essa brisa? Eu vou soprar para você Tô falando com você Tô dando uma olhada nas minhas armas, a situação tá precária Pera aí Não tem bala da espingarda E agora? Meu, só uma bala aqui Tá, tá complicada a situação É... Para quem viu a live de ontem que eu fiz de GTA Eu finalmente comprei um fone bom Finalmente chegou Quer dizer, chegou muito rápido Mas eu finalmente consegui comprar Ai, não tem nem condição de fazer coisa Meu pai amado Eu vou ter que passar aquela parte lá na surdina mesmo Que é uma parte que tem muito bicho, muito bicho mesmo E tem muito baiacu Cara... Ah, tá Eu tenho uma garrafa E aí... Ai Eu não sei sem querer É... Ah, dá para fazer com a arma também Mas é melhor com Com o tijolo, né Com uma garrafa Ou algo do tipo É... Que dá para fazer aquele Aquele stealthzinho, né Andar bem no stealth e tal Cara, tá muito frio Minha mão tá muito... Ai, que susto Pulei para o PC bem na hora E eu... Desviar um pouquinho o olho Ai, aqui tem um negócio Nossa Olha a situação É... Foto da família Pô, uma família bonita, hein Eu sei que está chegando o final do jogo E eu estou ansiosa para terminar É... Mas eu sei que tem o Left Behind Ainda estou com muita preguiça De jogar Left Behind Mas eu vou jogar Eu vou gravar Eu já joguei uma vez Que nem The Last of Us 1 É... The Last of Us 1 Que no caso é esse aqui É o que eu estou jogando Não é o 1 Esse aqui é o Remaster, né O 1 é o que saiu para o PS5 Ai, agora fica estranho Você estava voando outro dia Ah, é? É Vamos, me conte Eu... Eu estava em um avião cheio de gente E... Todos gritavam E erravam Porque o avião estava caindo Então, eu fui até a cabine Abri a porta E não tinha piloto Então Eu tentei usar os controles Uma vez, né Que nem The Last of Us Eu já joguei também uma vez Olha Que montanha bonita Que nem The Last of Us Eu já joguei Já zerei uma vez E agora eu estou rejogando Para zerar em gravação E aí o Left Behind Também eu vou jogar Vou rejogar, né Só para gravar Para ter em ligação Em gravação É Mas The Last of Us 2 Eu nunca joguei Nunca nem abri o jogo Eu baixei o jogo Ele está baixado, gente E eu estou com preguiça De jogar o Left Behind Porque Eu estou doida Para jogar o 2 Por isso que eu estou com preguiça De gravar o Left Behind Porque eu estou doida 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 Olha que legal O cabelo da Ellie Voando com o vento Agora parou Ah, não Não parou não É que ela estava olhando para cima Estava tipo Uau O inspirador Mas enfim Mas enfim É isso Eu vou continuar a game play É que eu estou Ai Eu não quero chegar Naquela partida De bicho Acho que em seguida Para baixo, né Porque eu prometo Que não vai ter nada Opa Umas pecinhas Eu quero partir Para o 2 logo Ah, dá para descer aqui Não precisa passar Para lá Cadê ele? Ah, não Não dá não Ah, dá sim Não venha por aqui Ellie Não venha Não é uma boa ideia Eu estou chegando Naquela ponte Naquele Eu perdi vida Me perdi Da ele Não é possível Um negócio desse Ah, ela está ali Só dar uma voltadinha aqui Para ver se tem alguma coisa importante Não, nada Nada demais Olha ela aqui Não tem diálogo não Não vai ter diálogo Aqui nessa parte tem bastante diálogo Stop You are entering A designated Quarantine zone Micotoxin Micotoxin Level Sei lá Micotoxina Level 4 Containment Broccoli Protocols Report to induction station Before Proceeding All persons must be cleared Cleared by medical staff Before entry is allowed Into quarantine zone Basicamente está dizendo Que você tem que virar um brócolis Para entrar aqui dentro Acho que eu estou arrastando o fone Na minha roupa E eu descobri que esse fone Ele dá para ouvir bastante O barulho arrastando na roupa É, esse fone Nesse microfone Oi, Ellie Oi, Ellie Ah, mas eu não quero ir para aquela parte Para aquele Ah, não Está chegando Eu não quero Eu quero jogar um jogo menos de terror Gente, eu não consigo lidar com jogo de terror Eu adoro A interna está ligada Agora está Agora está Eu não quero Engraçado Sou lógico Ah, tem uma parte bonita Antes daquela Ah, não Mas Ai, mas tem Mas acho que tem combate ainda Ai, eu não quero Eu não tenho recurso Bilhete para a esposa Bilhete para a esposa Muito de você Ela está com muita saudade Ai, desculpa Gente Nossa, eu dei uma Exatamente igual Mas é que eu acabei de Adiantar, né Enfim Estou surpreso com a calma E a maturidade Que ela demonstrou No meio de toda essa loucura Parece que eu É que sou O emocional aqui Acho que ela está Mais me consolando A maior parte do tempo Acho que ela Que está mais Me consolando A maior parte do tempo Criamos ela bem Espero que tudo esteja bem Ao seu lado do país No seu lado do país Realmente espero ouvir Logo a sua voz Com amor Nem sei se dava Para virar Ah, tem uma fitinha Que mais está cheia O que eu faço? Ah, dá para fazer Putz Não dá para pegar mesmo Ah, peraí Deixa eu ver só Cara Eu vou aumentar Não quero nem saber Pô, ele está desanimado É que ela não quer Deixar o Joe Tô doida 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 Para jogar o 2 Porque o 2 Eu nunca joguei Vai ser tipo Ah, eu já assisti Tudo bem Mas É totalmente diferente Tô muito Muito ansiosa Para jogar Muito, 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 muito Muito ansiosa Olha gente Que cena bonita Dia de sol Dia de chuva Acho que tem que subir Por ali, né Mais uma Exploration Dia de chuva Dia de sol Bom, não tem Bosta nenhuma aqui Para eu pegar Eu estou sem munição Não tem uma porcaria Jogada no chão Nem que seja uma Pedacinho de De munição Não tem nada Para mim Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada Eu não quero papo Agora ferrou Agora ferrou Não tem nada Ah, meu Deus. Era um zoológico, né? Tô indo Uma das partes mais bonitas do jogo A parte mais bonita do jogo Rápido, anda Anda Para onde ela foi? Aqui, vamos, vamos Devagar, menina Hum Ves essas coisas Não É como você esperava? Tem seus defeitos Nossa Não pode negar que ela está bem Hum Pois é, daí os 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 infectados não atacam as Girafas, né? Porque, tipo assim Eles Atacam o humano, né? Porque o objetivo deles É espalhar o vírus Ou não Não, eles devem atacar a bicha Mas aí, tipo Uma girafa grandona Será que eles atacam? Porque eles não pensam, né? Então, tipo Eles devem ir para cima da girafa Mas alguns devem acabar É, não sei Será que a girafa está assim? Não, acho que ela não fica infectada, né? Ah, sei lá O hospital está lá Eu não quero sair daqui Porque eu sei que depois dessa parte Vem uma parte horrível 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 E eu não quero sair Quero ficar aqui para sempre Não temos que fazer isso Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar para o Tommy E esquecer toda essa droga Depois de tudo o que passamos Depois de tudo o que passamos De tudo o que eu fiz Hum Não pode sem vão Nossa, minha mão está muito gelada Eu não vou aparecer Eu não vou zerar o jogo hoje Eu tenho quase certeza disso Quase não Tenho certeza absoluta Eu sei que você tem boa intenção Mas não tem meio tema aqui Quando terminarmos Vamos para onde você quiser Tá? Eu não vou sair sem você Então vamos acabar com isso Não tem uma munição Não tem uma munição Para mim Não tem uma munição Cara, eu estou Eu estou necessitada de munição assim Tá ligado? Não, pecinha Eu quero munição Cara, não Eu preciso Cara, é pior que eu gastei a garrafa que eu tinha Não tem uma munição Não tem uma munição Esse lugar me traz lembranças De que? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram Eu terminei numa triagem como essa Nossa, em toda parte Havia... Famílias destruídas Parecia que o mundo inteiro Estava do avesso de um dia para o outro Mas foi depois que você perdeu a Sarah? Sim, foi Eu... Não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto Perder tudo que você conhece Sinto muito, Joel Tudo bem, Alice Opa, tijolo Opa, mas é ruim, né? Porque... Aqui tá aparecendo tijolo Porque eu vou chegar numa Zara cabulosa ainda Tô muito nervosa já Eu sei que eu vou acabar morrendo várias vezes Esse... Nervosismo de... Ansiedade e medo vai se tornar estresse E eu vou acabar me estressando com o jogo porque eu não consigo passar Uma garafa Um... Um, opa! E quem fica... O... O... Mapa da zona de quarentena Quarentena de Southlake City Quarentena nananana, não sei ler mapa Vamos ver o que que dá pra evoluir Pelo que eu me lembro não tinha muita coisa não pra evoluir Eu nem tenho bala, o que que eu vou evoluir aqui? Vamos seguir Esse jogo é bem linear e eu ainda fico meio indecisa Tipo, ah, eu tenho que ir pra cá, eu tenho que ir pra lá Imagina quando for jogar o 2, que não é tão linear E eu roubei Olha a foto deles Graças? Não importa o quanto você tem Acho que não vai confundir o passado Ah, tá Não gostei Vem ali Ai, mano Tá chegando naquela parte tensa, cheia de bichos Tem que passar por esse túnel E do outro lado do túnel Vai ter a bosta do hospital Ai, os bichos tão ali Dessa vez vai ser diferente Eu sei Como assim? Caramba, os vagalumes Tenho certeza Puto, eu acho que tem corredor e o corredor vê a gente, né Ai Eu vou encerrar esse episódio por aqui Porque o próximo vai ser só estresse Eu vou morrer várias vezes Vai ser terrível, eu tenho certeza É isso Espero que tenham gostado do episódio 41 41? Que 41, Maria? Do episódio 31 E... Ai, até o próximo Obrigada por assistir Tchau